Filhos e capos elétricos, tá na cara que é seu Ricardo Oliveira, pé esquerdo pro gol Mário Bruno Henrique pra fazer, ganhou, vai chutar, chutou, vai gol GOOOOOOOL É do Santos Bruno Henrique faz o gol do Santos Oito minutos, segundo tempo Aqui por dentro o Ricardo Oliveira teve a chance Domina a bola, ameaça a bater pro gol A defesa se antecipa a prensa Agora vai pra dentro da grande área Bruno Henrique vai ganhando do Rodinei Se desequilibra, mas chuta na saída de Diego Alves O Santos faz o 1x0 Bruno Henrique Oito segundos no tempo O Pacaembu, canta Pacaembu Eu tô copiando o Milton Neves, mas o momento merece O Santos faz a sua torcida Vitrar aqui no Pacaembu Bruno Henrique Ele tem sido o martineiro do time Marcador de gols, decisivo Faz mais um O Santos está na frente Bruno Henrique, um pro Peixe Flamengo 0 Diego Alves Não tem jeito, tá feito 1x0 Bruno Henrique Ao receber, manda pra dentro do gol Diego, Diego e Lúdia o primeiro Tentou na entrada A grande área empurrou de novo É na ponta direita Para Rodinei A pressão é do Flamengo Mas o Santos ganha Para o 1x0 Gol de Bruno Henrique Chutão de longe Do Flamengo É, é, é Everton Ribeiro O chute bem colocado de longe Dada aí a direita Ele tirou o primeiro da jogada O goleiro, o banderei Tava mal posicionado Ele colocou lá no ângulo Descaindo no canto direito 11 minutos de jogo Flamengo em quarta Everton Ribeiro Camisa 7 Agora tudo igual Flamengo 1 Santos também 1 No ano passado Flamengo Na minha direita Encontrou o Everton Ribeiro De novo Agora pra Willian Vai emendar Cruzou A bola vai entrando Mas não avaliado Ela pontua Tirou Entrou Flamengo Gol, gol! Gol do Marinho! Fife, Fife, Fiseu! Que que goleira para empolgadão com o cruzadento que veio da esquerda. A bola enfiada dentro da grande área. Na saída do goleiro, o banderê, ele voltou no cantinho esquerdo. Felipe Fiseu, agora, 22 minutos do segundo tempo vira o jogo. Lá vem do oi! Um! Davi de Brás no meio, com o Lucas Lima, toca de volta, a bola para Davi de Brás. Aqui no bico da grande área, pede a bola bem aberta, o Ricardo Oliveira, toca no meio, pintou, um ganhão, golaço! 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 Alisson acerta o ângulo, um golaço da meia esquerda, ao receber a bola, sai bem da marcação. Olha para o gol, Diego Alves tenta, quando olha a bola vai para dentro. Trinta e nove minutos e meio de jogo, segundo tempo. Um golaço, laço, laço do Alisson! Um ganhão, sem chance para o ótimo Diego Alves. O Peixe vai com tudo e empata o jogo! Diego Alves não tem jeito, tá feito! O Santos vai para cima e empata dois a dois! Antes do Hever complementar para o gol, um toque no cotovelo que estava junto ao corpo do Hever, mas ele estava de lado com a bola. Gabriel Guedes cruzou para o Ricardo Oliveira, cabeceira, vai gol! Gol! Gol do Santos! Gol do Peixe aos 40 e dois e meio do segundo tempo. Daniel Guedes vai livre aqui na beiga direita. A defesa do Flamengo vai faltando, mas não marca. Ele põe dentro da pequena arma, na cabeça de Ricardo Oliveira. Ele passou o jogo inteiro tentando, escondido durante boa parte do jogo, mas aparece num momento crucial, Ricardo Oliveira! O Santos faz 3 a 2, que jogo no palco do Machado de Calvário. Um memorável Santos e Flamengo, Ricardo Oliveira! Ricardo Oliveira! Ricardo Oliveira! Atilheiro! Santos 3, Flamengo 2! E Eduardo Alves não tem jeito, tá feito! Ricardo Oliveira! Atilheiro! Santos 3, Flamengo 2! Lendro Sports Radio!